Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Kélis Angela Mendes, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu estarei compartilhando com vocês uma dica maravilhosa pra você que é ativo no Instagram, que gosta de estar postando stories e quer um story mais criativo, com aqueles adesivos maravilhosos que o Instagram não tem disponível. Isso mesmo, um story mais criativo, ele traz um engajamento maior pro nosso perfil no Instagram, né? Então eu já peço pra você acompanhar esse vídeo até o final que eu vou trazer a dica maravilhosa, tá bom? Já peço também pra você garantir pra mim o joinha neste vídeo deixa o joinha pra mim, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ative o sininho, minha gente, assim sempre que eu estiver postando novidade você será notificado e virá conferir, né? Então, gente, também eu já convido vocês a estarem me seguindo lá no meu Instagram meu Instagram tá aqui, é kelisangelamente, simples, simples me procure lá, me siga lá, eu posto meu dia a dia, minha rotina e vai ser um prazer ter você me acompanhando também nesta rede social, né? Então, gente, a dica de hoje é como estar colocando adesivo nos seus stories de forma gratuita geralmente tem uns adesivos bem criativos que você tem que pagar por eles, né? você tem que comprar e hoje não, hoje você vai aprender a estar colocando esses adesivos nos seus stories porém, sem pagar nadinha, de forma gratuita, tá bom? Então, vamos acompanhar essa dica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar vamos lá conferir? Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que é simples, simples, né? Vamos aqui, ó vocês vão precisar desse aplicativo aqui, ó o Pinterest se você não tem, você pode baixar ele no Play Store, é gratuito, tá? vamos abrir aqui o aplicativo abrimos o aplicativo, nós já estamos aqui na tela inicial e aí nós vamos pra onde, gente? aqui pra essa lupinha que fica aqui no canto inferior bem próximo desse maizinho vamos, clicamos na lupa e nós vamos escrever aqui, ó nós vamos, nós vamos aqui e escreva vocês podem ver que eu já escrevi bastante que eu uso muito mesmo esse aplicativo né? nós vamos aqui, ó adesivos para storm e aí você coloca do que você quiser né? eu vou dar um exemplo aqui de bom dia né? vamos dizer assim bom dia pesquisando aqui pra mostrar pra vocês tem bastantes adesivos né? a maioria deles são gratuito vamos aqui deixa eu procurar um bem bonitinho diferente bom dia bom dia eu gostei desse lilás vou estar clicando aqui só pra me mostrar pra vocês cliquei nele aí você vai nessa opção aqui, ó acessar clica pronto 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 gente eu coloquei bom dia, né? fui lá agora vocês vão ver bem aqui dentro tem bastantes opções dias da semana tudo aqui, ó pronto e vocês podem ver às vezes tem outras coisas que vocês interessam ó vocês podem ver que eu eu cliquei pelo aquele bom dia lilás que eu gostei muito dele mas aqui tem outros bom dias muito lindos aqui, ó outras frases né? mas eu gostei do lilás olha aqui aonde que o lilás ia aparecer mas vocês podem baixar que vocês vão ver muito mais coisas né? e aí você vem aqui, ó eu venho aqui no lilás que é o que eu gostei clico e aí eu venho aqui, ó nessa opção aqui no cantinho superior mais pro lado direito nessa setinha aqui de download vim, ó baixei ele quando eu baixo ele ele vai direto pra minha galeria deixa eu tirar aqui aí pra mim voltar aqui não, mas eu gostei de outra coisa eu volto aqui nessa setinha aqui de voltar próximo dessa partezinha aqui vermelha voltei ah, mas eu quero baixar outra coisa você pode vir aqui e baixar né? eu gostei desse outro bom dia aqui, ó desse outro bom dia aqui de coraçãozinho rosa venho aqui faço download do mesmo jeito né? baixou eu volto aqui aí eu quero sair daqui eu venho na seta de sair e aqui mais embaixo ó, tem mais coisas caso eu tenha interesse é só clicando e abrindo a maioria aqui do que vocês estão vendo é gratuito clicando aqui, ó só pra vocês verem a maioria é gratuito se aparecer o nome V ao invés do nome acessar aí eles é pago deixa eu clicar aqui, ó olha aí, ó tem várias coisas é muito interessante é só você vir acessar e faz download do que você gostou eu tô baixando vários aqui pra me mostrar pra vocês, tá? eu vou baixar esse nome aqui, ó obrigado Deus por mais um dia cliquei aqui e vou fazer o download da mesma forma que eu instruí vocês ó, aqui tá perguntando se eu quero fazer novamente por quê? porque eu já tenho ele salvo na minha galeria né? salvei faz dias mas tô fazendo o download aqui novamente pra me mostrar pra vocês tá? pronto já fiz agora eu vou sair aqui minha gente sair daqui pra onde que nós vamos agora agora nós vamos pro Instagram primeiro antes de ir no Instagram vou mostrar aqui na galeria só pra vocês verem né? olha aqui tudo que eu fiz hoje aí assim gente tá aqui ó na minha galeria os que eu baixei agora há pouco com vocês acompanhando pronto tô saindo da galeria vim aqui só pra mostrar pra vocês bom gente agora o que que a gente vai fazer vamos pro Instagram né? atualizar nossos stories e eu vou aqui como se fosse fazer uma nova postagem vou pegar aqui essa foto minha mesmo né? só pra simular pra vocês verem né? diminuir aqui um pouquinho a foto e aí eu vou aqui gente nesse escanto aqui superior nessa parte aqui de figurinha clico próximo da fonte e vamos aqui pra opção foto e vindo aqui pra opção foto o que que eu vou fazer vou pegar uma dessas figurinhas vou colocar essa aqui de bom dia lilás e tá aqui se eu querer colocar mais outra figurinha eu vou novamente pra foto e vou pegar essa outra aqui ó obrigada a Deus por mais um dia tá vendo? e aí é só você postar normalmente eu vou fazer a postagem aqui mas eu vou excluir só pra me mostrar pra vocês é só mesmo um exemplo pra vocês estarem vendo deixa eu ver se a postagem já foi feita tá publicando aqui e pronto gente ó já foi publicado e olha aqui que história criativa e é isso minha gente eu espero muito ter ajudado vocês siga essas dicas que vocês vão ver que o engajamento nos seus stories vão aumentar são adesivos diferentes que vai estar te ajudando bastante e eu já peço novamente gostou da dica compartilhe o vídeo com sua amiga seu amigo que é ativo no instagram compartilhe com todo mundo não esqueça de deixar o joinha pra mim ainda não se inscreveu no canal não perca tempo se inscreva logo me ajude aí ative o sininho e comente se essa dica foi útil tá bom e é isso minha gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo aqui no canal tchau tchau tchau